Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou trazendo um aplicativo totalmente diferente para vocês que possivelmente a maioria de vocês não conhece, não é tão popular assim, tem outras versões mais populares de outras empresas, mas eu adoro ele, eu amo ele, o nome dele é Hypernotes e ele funciona para anotações em gerais, ele tem também um sistema de tarefas que você pode usar, eu não uso, eu uso ele mais para anotações mesmo, por que ele é incrível para anotações, porque ele cria um mapa de relacionamento entre as suas anotações, esse é um sistema que foi desenvolvido por um sociólogo alemão, Niklaus Luchmann, não sei, seja lá como o Foucault pronuncia, e esse sociólogo ele fazia anotações em cartões, o nome do sistema, Zettelkasten, ele é literalmente anotações em caixas, então ele fazia as anotações e dividia elas em caixinhas e tal, em cada anotação ele lincava, olha, esse aqui é o cartão, sei lá, 225, mas eu estou usando um conceito que eu usei lá no cartão 57, outro do cartão 59, um do cartão 127, então todas as informações dele estavam linkadas e criavam uma rede de conexão, só que claro, ele fazia isso fisicamente, agora a gente tem um aplicativo que não só faz essa lincagem entre todas as informações, mas ele também mostra isso num gráfico maravilhoso. Por que que esse aplicativo é maravilhoso? Por isso, porque se você é um profissional criativo, você consegue ver dentro das suas anotações, dentro das coisas que você registrou, a conexão entre ideias diferentes, isso para você pode ser excelente para criar novas ideias, para desenvolver novos produtos. Se você é um pesquisador ou um estudante, na hora que você está fazendo um trabalho, uma pesquisa, você pode ver como um conceito se linca para o outro e planejar melhor a sua apresentação, os seus argumentos no relatório e coisas do tipo. A gente vai entrar na tela para mostrar como é que o aplicativo funciona, vocês vão ver por que eu amo ele, e como ele é fantástico, como você pode usar para tudo isso que eu mencionei agora e até para outras ideias, você pode ter outras ideias, inclusive se você tiver outras ideias de como usar esse aplicativo, comenta aqui na seção dos comentários para outras pessoas ficarem inspiradas por isso também. E até eu, eu gosto de pegar ideias lá de como usar, porque vocês dão ideias maravilhosas. Só que antes de a gente entrar na tela, deixa eu comentar um pouquinho com vocês sobre essa prática de a gente achar aplicativos novos, porque não vão parar de surgir aplicativos, esse aplicativo ele é relativamente novo se você comparar com aplicativos de produtividade mais estabelecidos no mercado, e como eu falei, ele não é tão popular, tem outros dois competidores dele mais populares, que são o Rome Research e o Obsidian. O Rome Research é pago e o Obsidian é totalmente gratuito, se eu não me engano, totalmente gratuito, mas o Rome Research eu acho carinho, o preço dele eu acho bem carinho, na verdade, e o Obsidian, apesar dele ser gratuito, ele não tem um aplicativo dedicado. O que o Hypernotes, que eu vou mostrar para vocês, tem, é um aplicativo até bem bonitinho, bem organizado, tem versão online, e é por isso que eu gosto dele, porque eu uso primariamente as coisas dentro do meu iPad, inclusive eu estou com ele aqui aberto com anotações, porque eu estou falando coisas para vocês, e aí eu gosto de usar ele no meu iPad, eu quero ter ele no meu celular também, e o do Obsidian é meio que uma gambiarra, é meio que um aplicativo improvisado para você poder usar, mas ele realmente é para ser usado tipo um desktop ou online ou coisa do tipo. Então, por isso que eu vim para o Hypernotes, que é o que eu vou mostrar para vocês. Mas, é um aplicativo a mais, você vai introduzir um aplicativo a mais se você quiser usar ele na sua rotina de aplicativos, no seu workflow de trabalho. E eu sou uma pessoa que tenta reduzir a quantidade de aplicativos que usa, então eu tento sempre migrar as coisas que eu faço para um aplicativo só, por isso que eu amo o Notion, porque eu consigo criar ferramentas lá para fazer coisas, para eu não precisar baixar aplicativo para A, B, C, D, E, funções da minha vida. Mas, esse aplicativo, ele adicionou um valor muito bom, que é o que eu vou mostrar para vocês na tela, quando a gente chegar nela daqui a pouquinho, daqui a um minutinho, e por isso que eu aceitei botar ele no meu sistema. E isso é uma coisa que você tem que pensar na hora que você vai usar um aplicativo novo. Quando você vai introduzir um aplicativo novo, uma ferramenta nova na sua rotina, você vai ter um atrito, sempre, sempre, porque você vai ter que migrar, sei lá, do seu calendário para esse aplicativo para fazer anotação, ou do seu aplicativo de alentamento de tarefa para ele, ou você vai ter que ficar trocando de aplicativos, e isso tem um tempo, né, de você ir de um aplicativo para o outro, pode parecer bobo, segundos, mas isso com o tempo acumula, isso com o tempo vai criando muito atrito para você, sabe? É muito mais fácil você ter tudo num lugar só e ir migrando de uma coisa para outra. Mas o mundo não é o lugar ideal, o mundo não é o lugar perfeito, então, às vezes, apesar de você ter um aplicativo super completo, como é o Notion, tem uma ferramentazinha, tem um detalhezinho, tem uma forma de trabalhar de outro aplicativo que se encaixa melhor para você, e aí vale a pena você incluir aquele aplicativo, mas o que eu quero trazer para vocês nesse momentinho aqui agora é estejam conscientes quando vocês colocarem um aplicativo novo na sua rotina, porque ele vai ser um pedaço a mais, um processo a mais, uma carga a mais digital aí nos seus aparelhos, e vai ser um atrito a mais para você lidar durante o seu fluxo criativo, o seu fluxo produtivo, tá? Era só essa mensagem que eu queria deixar para vocês estarem conscientes, eu apresento um monte de aplicativos aqui, mas saibam que eu sou essa pessoa que tenta condensar e reduzir as coisas para ficar o mais produtivo possível, tá? Então, usem com sabedoria. Agora vamos para a tela para eu mostrar o aplicativo para vocês em detalhes. Ok, então aqui está a tela principal do Hypernotes, para você acessar ele você pode vir nesse link aqui, ó, hypernotes.zenkit.com Zenkit é tipo a empresa que criou o Hypernotes, tá? E você pode procurar por Hypernotes na sua loja de aplicativos, ou no iOS, ou no Android, ela está lá, tá nos dois. E aí você vai criar a sua conta, né? Fazer um cadastro normal, que nem você faz em qualquer plataforma, em qualquer aplicativo. E aí você vai ser, é... Você vai abrir e vai ter só esse livrozinho aqui, tá? Esse aqui são os que eu criei. Esse aqui você vai ter só esse livrozinho aqui, que é meio que o tutorial de como o Hypernotes funciona. Então, toda vez que você criar um caderno, que eles chamam, né? Ele vai aparecer assim aqui. E aí você pode criar um caderno, ó, por esse botãozinho de mais. Eu tô mostrando aqui na tela do computador só pra... Uma questão de visualização ficar melhor pra vocês, mas vocês vão ter uma interface bem parecida com esses iconezinhos aqui em qualquer aparelho que vocês abram. E aí, ó, vamos ver o tutorial deles, porque é exatamente o caderninho que eles usam. Vamos abrir o meu, né? Ele tava dando um lag ali pra abrir. Pronto, abri o meu. E aí, ó, quando você abre, você é apresentado, na verdade, primeiro com... Opa! Calma, deixa eu voltar aqui. Tá, é porque ele deu erro na hora de eu abrir ali o caderninho de tutorial. Acho que por conta da minha rede. Mas vamos lá. Quando eu abro um caderno aqui, né? Abri o meu. Você vai abrir o seu caderno novo. Não vai ter todas essas páginas aqui, né? Porque essas foram eu que criei ao longo do tempo usando ele. Mas você vai ter, tipo, uma página inicial, tá? Em branco. Totalmente em branco. Vai ser um negócio mais parecido com esse, que tá uma página quase toda branca. E aí, você vai podendo criar páginas aqui em cima, ó. Botão Add Page no canto superior direito. E você tem também a visualização de tabela, que é aquela que a gente entrou inicialmente. Então, ele vai dar aqui, ó, na visualização de tabela, o seu nome de página, um meio que um preview do que que tá escrito lá, número de palavras que você tem escrita. Essa setinha mostra o número de links, que é o que eu falei pra vocês. Esse sistema, ele faz o link entre páginas. Então, se eu citar uma página dentro dela, ele vai fazendo o link pra criar uma rede de relacionamento entre as informações. Então, aqui, ó, por exemplo, esse Gamification, eu tenho links. Eu tenho ele linkado em seis outras páginas. Aqui, comentários, é. Se eu compartilhar esse caderno com alguém, as pessoas começarem a comentar lá, tipo, ah, eu acho que essa parte é assim, assim, assado. Ah, eu mudaria esse parágrafo e tal. Vai aparecer aqui. Por isso que eu acho legal ele também pra pesquisa, que você pode compartilhar com o seu parceiro de pesquisa e coisa do tipo, tá? Você tem a sua data de criado e a data de última atualização que você fez, ou seja, a última modificação que você fez nessa página. E a estrelinha aqui é pra você marcar os favoritos. Se eu abrir aqui o meu menu, vocês vão ver que eu tenho, ó, três páginas favoritas. É o Life Management, que é meio que, pra mim, é um sumário geral das minhas anotações. O Intra Beats, que é uma página de criatividade minha. E o Homework for Life, que eu vou explicar daqui a pouco por que que eu tenho essa página e ela é um dos motivos pelo qual eu uso esse aplicativo. Então, tá. Aí eu criei uma página, eu vou ir direto nessa minha, aquele Life Management, pra mostrar pra vocês. Então, ó, veja só, são listas que eu posso sair, ó, né? Listas e sublistas eu posso sair aumentando e reduzindo aqui, né? Fechando e abrindo essas listas. E esse daqui, como eu falei, o Life Management é meio que só um sumário das minhas páginas mestre que eu posso acessar a qualquer momento. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui a minha página de... Deixa eu ver alguma que eu tenha informações nela. Pronto, tem aqui a de criatividade. Aí na de criatividade eu tenho algumas anotações sobre criatividade, são coisas que eu já pesquisei sobre criatividade ou que eu acredito sobre criatividade. Eu fiz as anotações aqui, ó, bem simples, né? É como se fosse uma listinha de itens. E aí, ó, essas duas aspazinhas aqui, elas só significam negrito. Parecido com o que a gente tem lá no WhatsApp, sabe? Você sabe os códigos do WhatsApp, você consegue escrever aqui normalmente. Aí eu tenho isso aqui. Só que aí, de repente... Ah, fiz essa minha página de criatividade. Deixa eu voltar lá pra minha página aqui. De repente eu estou usando uma outra página, vamos dizer que é a página carreira, né? Pra mim, por exemplo, aqui ela está vazia. Aí eu quero... Estou aqui escrevendo alguma coisa aleatoriamente na minha página de carreira e de repente... Ah, peraí. Uma coisa que se relaciona muito com a minha carreira é a criatividade. Aí eu vou linkar a minha página de criatividade pra eu ter as referências lá daquela página, tudo que eu já tenho escrito lá. E aí, né, enquanto eu estiver lendo aqui no futuro alguma coisa sobre carreira, eu vou lembrar. Pô, a parte de criatividade eu mencionei aqui. O que é que eu escrevi lá na criatividade? Aí eu vou direto lá. Então, ó, é duas caixinhas, né? Duas colchetes. E aí, ó, eu venho aqui e digo, o nome da minha página é, ó, Creativity. E aí, quando eu sair, ó, vai virar um link aqui e eu posso ir lá pra Creativity. Eu vou deletar aqui só pra não bagunçar os meus links. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Então, ó, deixa eu voltar aqui naquela página. E aí, ó, eu tenho os links pra todas essas outras páginas aqui. Como eu disse, essa aqui é só meio que uma reunião das minhas páginas mestras. Então, as minhas áreas pessoais, nas quais eu divido a minha vida, são pessoal, desenvolvimento, criatividade, finanças, saúde, carreiras, ambiente, que seria meio que casa e família, social e compartilhar, né, voluntariado. E aí, eu tenho tudo isso linkado aqui. Só que, é... Nas outras páginas, eu tenho outros links também. Por exemplo, deixa eu ver uma aqui que eu tenha links pra mostrar pra vocês. O de gamificação, eu tenho links, será? Deixa ele abrir aqui. Ó, mas eu tenho aqui, por exemplo, um curso que eu estou planejando. Vai se chamar, né, Como Transformar Sua Vida no Videogame. Tô criando esse curso em inglês aqui. E aí, eu citei, ó, o meu episódio 1, né, minha aula 1 vai ser sobre gamificação. E eu tenho uma página com todo o conteúdo que eu quero falar nesse... Nessa aula aqui. Então, eu já fiz o link. Então, as coisas estão linkadas. E por que que eu amo muito esse aplicativo? Por causa, ó, dessa visão aqui de gráfico. Se eu entrar nela, olha que coisa maravilhosa. Então, aqui, ó, cada pontinho desse é uma página minha que já está criada. E cada setinha mostra o relacionamento entre as páginas. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, Information Diet. É basicamente, assim, é conhecimento geral. Então, eu tô pesquisando, eu achei um conceito bacana, eu ponho ele aqui em Information Diet. Aí, ó, eu tenho o Zetelcasting Method, né? Esse método do Zetelcasting que é justamente essa linkagem aqui de informações. Outra coisa que eu tenho aqui, ó, Influences. Então, tem pessoas que eu sigo, criadores com frases e cursos e coisas que eu gosto, por exemplo, ó, Pabllo Picasso, Andy J. Pizza, eu tenho aqui o Jim Carrey, Dolly Parton, Bobby Ross. E aí, ó, nessa página de Influências, eu tô linkando todas essas pessoas, porque aí quando eu entrar numa das páginas dele, eu consigo ver informações sobre essas pessoas aí. Deixa eu botar lá no nosso gráfico. E aí, ó, eu posso também ver relacionamento. Por exemplo, eu tenho aqui Influências, tenho o meu Andy J. Pizza e aí eu tenho o Find Your Style, que é um curso dele, ó, tá linkado a ele. Então, as coisas estão todas linkadas aqui. Então, você consegue ver bloquinhos, ó, de informações aqui nas minhas Influências. Eu tenho um bloquinho. Aqui nos meus livros, ó, eu tenho um bloquinho dos livros e de outras, de pessoas que criaram livros que eu já li. Eu tenho aqui, ó, o meu geral, que é de Life Management. Eu tenho esse aqui, Homework for Life. E um cluster muito grande aqui que eu tenho, ó, é esse Daily, que é o motivo que eu falei pra vocês, um dos motivos principais de eu usar esse aplicativo. Que ele tem, ó, aqui do lado tem um simbolizinho de calendário, ele tem essa visão de Dailys. Eu pratico uma coisa chamada Homework for Life. E agora eu não me lembro o nome do cara que criou esse conceito, tá? Mas se você jogar no YouTube, ou jogar na internet aí, Homework for Life, você vai ver justamente o nome do criador e, né, a TED Talk dele. E a ideia dele é a seguinte, ó, todo dia você tem que escrever uma historinha curta. É tipo assim, se você fosse parar naquele dia que eu tenho dos últimos meses todos certinhos aqui, eu tô fazendo isso todo dia e de hoje está aqui pra eu preencher. Deixa eu sair um pouquinho, né, porque tem coisas pessoais ali. Aí, esse Homework for Life é basicamente o seguinte, você vai pegar um momento do seu dia, um ou dois, ou alguns pequenos momentos do seu dia. Se você tivesse que contar uma história sobre aquele dia, qual momento que você contaria a história? Qual momento que ficaria marcado? Não precisa ser algo grandioso, tipo, ah, caraca, eu, sei lá, construir um novo aplicativo e tal. Pode ser algo simples. Por exemplo, eu consegui, tipo, pela primeira vez no último mês, fechar completamente a minha lista de tarefas. Não sobrou nada, eu não tive que reprogramar nada. Pode ser algo do tipo, poxa, eu saí pra passear com meu cachorro e eu encontrei um amigo que eu não via há muito tempo e a gente bateu um papo, sabe? Frase simples e o legal é isso. Se você estiver num dia que você quer escrever bastante, eu tenho blocos lá nos meus dailies. Não posso descer aqui, tem momentos em que eu tenho blocos enormes e sim, eu escrevo inglês, gente, porque eu me acostumei a fazer diário em inglês, então eu escrevo inglês. Então, eu tenho alguns blocos aqui que eu escrevi bastante coisa e tem outros em que eu tenho só uma frase simples. Por exemplo, esse aqui é de setembro de 19, né? Um estudante se cadastrou no meu curso no Skillshare. Eu lancei um primeiro curso e eu tive o meu primeiro estudante se cadastrando aqui no dia 19. Isso pra mim foi bem legal, eu quis registrar isso aqui. Ó, em 18, eu publiquei e 19 eu tive o meu primeiro estudante cadastrado. Então, eu quis registrar isso aqui. Então, veio aqui uma frase simples pra resumir a história, né? A minha história mais importante ali daquele dia. Em alguns dias, né? Super blocos. Em alguns dias eu tenho até mais de um registro, eu posso descer aqui e tentar achar um dia que eu tenha mais de um registro. Aqui, ó, por exemplo, nesse dia eu tive duas histórias pra contar. Enfim, e isso é muito bacana de você voltar e rever as coisas que aconteceu. Por que é bacana fazer isso aqui no Hypernotes também? Deixa eu voltar aqui na linkagem. Então, ó, tem dias que eu só conto a história daquele dia, massa pra caramba, eventualmente eu posso voltar lá, reler e lembrar de como é que aquele dia. E, sério, mesmo se você voltar uma descrição super simples, quando você volta e lê aquela mini historiezinha, aquela mini descrição do que aconteceu, você parece que é transportado de volta pra aquele momento e isso é muito mágico, é muito bacana. Mas, também, quando eu tô aqui, ó, eu posso ver que tem dias linkados a coisas específicas. Tem, ó, esse aqui, dia 29, linkado a Education Revolution, que é uma ideia minha aí de disciplinas pra adicionar na escola e coisas do tipo, né? Eu sou professora, eu gosto de pensar nessas coisas. Aí tem aqui, do dia 17, tá linkado a Hotmart e Skillshare, provavelmente eu tava planejando um curso pra aquele momento. Então, você tem, ó, tem vários dias linkados aqui ao Skillshare. Então, é o bloco do período de tempo que eu tava planejando cursos, tá? Então, isso é bacana de você ver como as ideias se conectam. E aí, eventualmente, né, aqui, como eu falei, eu tô usando esse há alguns meses, mas eu estou migrando aos poucos algumas anotações de livros e coisa do tipo aqui, as mais importantes pra eu ter esse mapa de links, de ideias. E isso já me trouxe algumas ideias bacanas. Por exemplo, a parte de gamificação foi o que me trouxe a ideia de ir criar alguns cursos pros Skillshare e coisa do tipo. Então, isso aqui realmente é um excelente aplicativo pra você fazer essa pesquisa, fazer essa lincagem, fazer esse relacionamento entre as ideias. Por isso que eu recomendo ele bastante. E é bem simples, ó, como eu falei, você vai ter sempre esse botãozinho aqui adicionar uma página. Você pode vir aqui, ó, nas configurações, mudar a sua capa. Então, se eu vir aqui, ele abre as configurações, eu posso mudar a capa, mudar a descrição de tudo, deixar o meu caderninho público, tá? Então, eu posso deixar ele público com meio que uma wiki, sabe? Uma pequena wikipédia, um pequeno manual de alguma coisa, de algum aplicativo, de algum produto, de algum curso, de alguma coisa que eu quero distribuir pras pessoas. Então, eu posso fazer isso. E aqui eu posso habilitar, ó. Eu não habilitei tasks porque eu não faço gerenciamento de tarefas aqui, não é uma coisa que eu uso, então eu desabilito isso. Numeração também não, porque no caso desse caderno aqui, eu não quero uma numeração, tipo, a primeira página que eu criei e ele vai por ordem de página criada. Então, pra mim, isso não é tão interessante aqui. Mas se você tem um sistema estruturado, você quer, por exemplo, sei lá, escrever um livro ou fazer um manual mesmo de instruções pra alguma coisa usando Hypernotes, essa numeração pode ser muito útil pra você. Eu deixei o deles, tá? Você pode desabilitar aqui também e aí ele não deixa aquela parte de deles, você só tem as páginas e aí eu posso voltar aqui, ó, na página principal e mostrar esse daqui que eu não tenho deles, ó, não aparece mais o calendário aqui do lado. Justamente porque eu tô escrevendo isso aqui meio que no formato de um manual, de um livro, então pra mim não faz sentido ter deles aí. Nesse aqui faz, então eu uso meio como um mini diário nesse sistema do Homework for Life, né, dever de casa para vida. Então, todo dia eu tô lá e escrevo um pouquinho sobre aquele dia. E aí, ó, deixa eu botar aqui no... Pronto. E aí você vai poder mudar o ícone, mudar a foto, mudar as cores do texto, da página, de tudo, deixar ele bem personalizado e você pode até deletar ele aqui nessa visualização, tá? O aplicativo é gratuito, o sistema é gratuito com limitações, né, óbvio, né, eles precisam fazer dinheiro, né, gente? Pelo amor de Deus, não dá pra ser tudo de graça. Mas você tem direito, ó, a dois caderninhos no sistema gratuito e 10 mil blocos. O que são 10 mil blocos? São 10 mil pontinhos desses aqui, ó. Pontinho, dois pontinhos, três, quatro, cinco, por aí vai. Deixa eu tentar abrir aqui pra ver o quanto eu tô usando nesses últimos meses que eu fiquei usando. Eu acho que se eu botar aqui em Upgrade. E tem versão pra estudante, tá? Tem um desconto pra estudante, que se você entrar em contato com eles por e-mail, eles te dão uma versão, te dão um desconto pra estudante. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Product Use It. Aí ele abre aqui o meu uso do produto. Então, ó, eu tô usando 655 itens de 10 mil que eu tenho disponível e tô usando dois cadernos de dois que eu tenho disponível no plano gratuito. E aí, quando você for, se você for aumentar o seu plano, você ganha mais, ganha cadernos ilimitados, ganha mais blocos, ganha mais espaço de armazenamento, essas coisas. O plano gratuito tá funcionando muito bem pra mim agora. Mas aí eu tava dando uma olhada aqui nos valores do plano pago, eu não achei caro, não, se comparar com outras, com os competidores que eu falei, eu não achei caro, não, pra o que eles oferecem. Eu acho até razoável. E como tem desconto de estudante, né, se é custante, você tem essa vantagem aí também. Tá? Então, esse aqui é o Hypernotes. Baixem aí, estudem, usem, vejam como ele é maravilhoso. Eu gosto bastante. Essa linkagem de informações é top. E me digam o que é que vocês acharam deles, se vocês vão incluir na sua, no seu workflow diário, no seu workflow de aplicativos, como vocês vão incluir, do mesmo jeito que eu, de uma forma similar, de uma forma totalmente diferente. Comenta aí, vai ser legal a gente trocar essas idades, essas experiências. E aqui, ó, você pode aumentar e diminuir o tamanho dos seus iconezinhos. Eu espero ver vocês no nosso próximo vídeo. Aproveitem aí essas dicas e até lá. Mantenham-se criativos. Tchau. 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 Tchau.